O sol, o que és o rei dos astros, o que tens tanta luz, que iluminas o mar e a montanha. O sol, a lua não me deu ouvidos, não quis matar a saudade e esta sombra que me acompanha. O sol, sei que todas as manhãs tu beijas o rosto dela. O sol, por favor diz a essa mulher, pra não pensar mais em mim, eu não pensarei mais nela. O sol, por favor diz a essa mulher, pra não pensar mais em mim, eu não pensarei mais nela. O sol, por favor diz a essa mulher, pra não pensar mais nela. O sol, por favor diz a essa mulher, pra não pensar mais em mim, eu não pensarei mais nela. O sol, o que és o rei dos astros, o que tens tanta luz, que iluminas o mar e a montanha. O sol, o sol, a lua não me deu ouvidos, não quis matar a saudade e esta sombra que me acompanha. O sol, sei que todas as manhãs, tu beijas o rosto dela. O sol, o sol, por favor diz a essa mulher, pra não pensar mais em mim, eu não pensarei mais nela. O sol, por favor diz a essa mulher, pra não pensar mais em mim, eu não pensarei mais nela.